Então, cá estamos, homenagem ao canal Animal, feito pelo Mundo Ideal. E ele começa dizendo, espero que goste do vídeo, o canal Animal. Vamos assistir, então, a tia vai ampliar a tela, ó, vou dar o curtir, sempre, gente, vamos sempre curtir, tá? E vamos lá, então, deixa eu diminuir aqui meu zoom, agora sim, vamos lá. Eita! Fala, galera do YouTube, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do canal Mundo Ideal. E hoje, pessoal, vou estar aqui fazendo um vídeo diferente, vou estar fazendo uma homenagem ao canal Animal. Uau! Quem não sabe quem é o canal Animal é o canal lá do YouTube. Deixar o link na descrição, o canal é muito bom. Obrigado. Faz sobrevígio sobre animais, insetos e etc. Boa, canal Animal, espero que você goste desse vídeo que eu estou fazendo. Estou adorando! Quero agradecer tudo o apoio que você me deu quando comecei o canal, desde pequena, comecei a criar, comecei o canal, quando tinha poucos inscritos. Falei para divulgar, você divulgou, mandei salvo, você me deu salvo. Claro! E não tinha até dúvidas, você respondeu minhas dúvidas. Que bom! Então, eu quero agradecer desde agora. Muito obrigado. Eu quero estar mandando um feliz aniversário meio atrasado para o Fábio. Foi mês passado. Está valendo, está valendo. Para o aniversário dele. Parabéns, Fábio. Muito bom para você. Para você também, Milena. Obrigada. Espero que você goste desse vídeo. Amém! Quero agradecer que vocês tragam mais alegria para a criançada, para o pessoal que assiste o canal. Com certeza. Vocês são muito divertidos. Mesmo. Eu gosto muito do canal de vocês, não perco nenhum vídeo. E quero agradecer aí. Participo de todas as lives, as lives domingo, pessoal, que é assistir cinco horas as lives desse. E eles postam vídeo todo dia. Eu quero agradecer. Parabéns, canal animal. Obrigada, Milena. Se esse canal... Muito... Muito para frente, vá para frente. Continue esse canal. Quero agradecer. Falou. Obrigada, filha. Obrigada, Mundo Ideal. Valeu, querido. Claro que a gente adorou o seu vídeo. Vamos lá. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu diminuir aqui. Mundo Ideal, nós é que desejamos um grande sucesso para você. E é assim mesmo. A gente ajuda quem nos ajuda. Sempre. Tá bom? Beijão especial para você e todos os seus bichinhos. Conte com a gente. Tchau. Tchau. Tchau.